Salve cabezinhos e cabezinhos que se esquece do meu canal Fique tranquilo na área E hoje galera, estou trazendo mais um vídeo para vocês galera De Clash Royale, nosso quarto vídeo galera Então, bora lá galera Estamos aqui ó Então, bora abrir o baú da coroa Que a gente liberou no vídeo passado Que vai estar aqui no cardinho ó Em cima, quem não viu né Então, ouro, gemas Flechas Goblins, lanceiros Bordeiro E cabana dos goblins Ok Aqui galera, bora melhorar Aqui ó Vida de goblins e lanceiros Um mais Uma mais ó galera Dando Para aumentar aqui um bom cardinho Ter mais dano Mais Mais coisas né Aqui ó Melhorar a flecha Flechas melhoradas E aí Melhorar aqui os goblins Melhorar aqui os goblins e lanceiros Melhorar aqui os goblin Melhorar aqui Então, galera, ó Aqui, ó Agora mais uma aqui Aqui, ó Tá, ó Foi Foi mesmo Agora, galera, bora aqui, ó Vamos botar aqui Bora, boto Acho que eu vou botar Em vez dessas Dessas arqueiras Vou botar aqui, galera Bora pro próximo aqui Então, galera, é Bora em duplas primeiro Partida rápida Bora Bora, boto Cara, nível 1 Então, príncipe Três gobs Três gobs Um gobs Galera, já ganhamos uma torre Vamos uma torre aí, né? Vamos colocar bola de fogo na cara dele E já vai ganhar, né, galera? Um passo Já ganhamos um passo, galera Primeira partida Vamos, um passo Vamos até um balde Prático Aqui Bora mais Uma de duplas, né? Para as duas de duplas, hein? Tô pegando um gelo Tô pegando um gelo Tá aqui E aí, mandou um boi, né? Vou pegar Não Não Vamos dar aqui Deu 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 Lá Lá Tu Lá Mas A Mãe Lá 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 Vamos lá, buscar mais cobre O cara só tá Ixi, galera, ele mandou um príncipe Manda remandar um príncipe, né? Já conseguimos ali, ó, galera Esse que vai ganhar Esse cavaleiro aí Ah, vamos ganhar, galera Ganhamos duas aí de De dupla Outro baú de prata Mais baú de prata aí, galera Bora mais uma batalha aqui Só que normal Aqui, por causa aqui Vamos do de dupla Dupla Eita, andou junto Light Acho que eu vou mandar uma monstera Acho que é sério, galera Mas ela vai poder, ó Ela tirando Como ela tem um canhão Ela vai... Ela pode... Ela pode... Tirar nos... Ai, é isso, né? Vamos dar uma bola de fogo lá A bola de fogo lá eu até ia conseguir galera, é um gigante eu vou atirar ali porque que eu mando, eu vou mandar um avanço não vou mandar um gigante ai galera, vamos acabar com os dopes ai galera, vamos ver que tem um avanço de espada talvez vai cair eita galera, me mandaram com o briso na melhor mandar com um gigante eu to confundindo aqui gigante no briso eita 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 ai galera quase a gente ganhou quase a gente ganhou galera mas galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou dê seu like e se inscreva no canal quem não é inscrito valeu, falou tchau 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 tchau